Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Meu mano que eu te importando O babulho está sério, eu chego esculachando Você não tem dente, minha rima é improvisada É o MC que dá língua de boca fechada Não dá pra entender, eu tô rimando Eu venho que vem com sapatinho, eu chego aqui esculachando Se liga no meu papo, deixa eu te falar Oi tá ligado mano, eu chego aqui pra improvisar Se liga no meu papo, eu vou rimando Você tem que entender, tu tá ligado Eu chego aqui com os mano, deixa eu te falar Deixa eu te contar Seu pai vem de sardinha com o quiabo pra te sustentar Aí se eu te valeu foda Você tá ligado, meu parceiro, minha rima te incomoda Não parou o beat Você tá ligado, meu parceiro, que eu mando sem repeat Se liga no meu papo, improvisada Não lembro do meu pai, não é lixeiro do carro das madrugadas Se liga foto, ideia muito louca Se liga, uma ideia boa, não foi neguim Sem sacanagem, se tu puxa o teu bente pra trás vira uma boi na rasta faz E não se liga na sessão, você vem com o teu carado e eu te mato, seu cusão Aí neguim, vou te falar, não adianta, vim com o guia que nem eu estava hoje, vai te ajudar E não se liga na parede, eu vou chegar na vinte, quebra na rima, mas na vinhada Fui neguim na mão, eu chego e me se sinto ano que eu queria instrumental Sabe porqué neguim, eu não indo, muito legal o seu estilo de Alcântara mendigo Então se liga, eu subo meu bolado, meu bolado, meu bolado, meu papizado Ai, redudado o picado, decora, 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 decora Então se eleimar comigo, pf, tu vai embora Uuuuuh Uuuuh Eeeeeeeem Ae putz Da humildade o Guan Rd chupuzão Da humilde Sempre que rimar nesse beat Na baralva Ae rai Ae nóis em O show de som no salão Onde MC O culpado manda via subir o coralo Eu sou de som no salão Você falou de puta grande Mas tu que chupa o cara Eu sou de som no salão Eu sou Pedro Quino e Jacim Mas tu é feio pra coralo Eu sou de som no salão Eu vou chegar ao meu fã diferenciado E me desculacho Mano, eu vou te falar Se liga no meu papo, deixa eu só assimilar Aí neguim, na mano A casa não cai, Maragona bafou no crack Putz, a história do seu pai Na moral, me dando alerta Se liga no papo, a favela ligou o alerta Na moral, ligou o alerta Hoje o droga e papo é tomar uma caneta debaixo das pernas Mano, pra ver a visão Eu chego e te ensino que eu quero ir pro direção Sua rima não é boa E eu não como da viatura Só o que ronda minha onda é boa Eu tô feio, né? Eu tô feio, né? Eu tô feio, né? Eu tô feio, se liga no pro Então eu sou de braço Jesus Eu sou de Muах, na área Reidpucu eu sou daWestclear Calidade que eu te mato na resposta Eu vou mandar no freestyle que você é o monstro Cê tem que entender, não tô de la coxa E esse dance que é a janelinha do 409 Irmão! Irmão! Pô, velho, não pô, batalha nessa porra aí! Tá muito livre, meu irmão O meu parceiro, não faço emissões impossíveis Agora eu vou matar o gelado dos incríveis Você tem que entender, eu quero mandar freestyle, meu irmão Eu chego animando esse baile, se liga no papo Neguinho que eu tô te contando, e esse relógio do exército alborando Cê tem que entender, moleque Cê tá ligado, eu vou fazendo a rima Mandando em cima do trap Eu tá ligado, e eu não vou olhar de ornete Mas você é martedo que derrapada de chebete Cê tá ligado, eu te mato no improvisado Eu vou fazendo a rima que você é retardado Se liga no papo, neguinho que eu tô te gastando E tá ligado, mano, eu chego aqui improvisando Cê tá ligado, você quer me gastar Cê tá ligado, essa é a ideia E esse dele de coroinha da assembleia Cê tem que entender, moleque Cê tá ligado, mano, eu vou mandando em cima desse trap Cê tá ligado, eu vou fazer o pio Fecha a janela de duplex de apartamento Que tá muito frio É o pulão É o 409, mano Pega a visão Pega a visão Seu zoou o meu dente Agora a casa não cai Teu nariz é semelhante É o metro de Dubai Então se liga Minha rima em casa pra boca Tipo assim É uma palca quebrada Não foi? Então se liga na sessão Eu chego no rito e quebra a dor Na aprovitação Creada de chebete Neguinho, olha só Cê é mais feio com as pegas da calcinha Na tua vó Se liga na parada Eu chego no rito Não é a perda Não é a perda Não é a perda Eu chego no rito Não é a perda Você é muito feio Molequinho arroba Aí Eu não vou mentir Esse daqui é o Zé Pilito Dispassado de Missou Essa rima da calcinha é minha Cabari Sacão falando Mure Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Há muito tempo que eu não vi uma batalha assim Aqui na batalha do tanque Todo mundo tem uma batalha pica Mas aí Na moral Eu não quero esse barulho não Eu quero barulho E uma salva de palmas Pra esses dois MCs Que representaram Essa porra aqui Dessa batalha passaram os dois Mas só passa um MC Pelé MC Nego Drama Tá barulho que gostou da rima do MC Nego Drama Aí na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Tá barulho que gostou da rima do MC Pelé Pra confirmar MC Pelé MC Nego Drama Melwnież Em relação É Que é o que tem O que passa Esse ano Tem É 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